Eu digo olá pro futuro Só de saber que você vai estar em meus planos Quem nunca lutou pra tentar ser feliz Eu vou levantar e te provar Que tudo que eu quis já não importa mais Ninguém sabe como vai ser daqui pra frente Dois na estrada Andei demais pra perceber que você é o que eu sempre quis encontrar Suas mãos tocam minha pele E eu não paro de pensar que tudo é real Estamos na TV onde tudo é feliz Não dá pra ver se há uma cicatriz na minha mente A sua porta é por onde eu quero entrar Entra, entra Ninguém sabe como vai ser daqui pra frente Dois na estrada Andei demais pra perceber que você é o que eu sempre quis encontrar Eu vou me levantar e te provar Que tudo que eu fiz já não importa mais Não importa mais A gasolina acabou daqui pra frente Pé na estrada Andei demais pra perceber que você é o que eu sempre quis encontrar Andei demais pra perceber que você é o que eu sempre quis encontrar Sempre queres encontrar